Todo o setor da mobilidade inteligente ou da mobilidade elétrica está no fundo no princípio do que vai ser uma coisa nova para todos e portanto é muito importante que a EDP Comercial consiga dentro deste ecossistema encontrar os parceiros certos para responder de uma forma ágil e rápida àquilo que vão sendo as solicitações dos nossos clientes. Olhamos para a jornada do cliente da mobilidade elétrica, isto foi já em 2018, foi um dos primeiros projetos que fizemos na EDP Comercial e foi precisamente de lançar este desafio à Drivit, de lançar uma app que permitisse aos clientes conhecer mais sobre a mobilidade elétrica porque percebemos que era esse o primeiro momento de contacto dos clientes com a mobilidade elétrica ainda antes de pensar em comprar qual o carro ou onde é que vão carregar ou qual o carregador no fundo era perceber o que é que é este mundo, quais são os padrões de mobilidade que eu tenho quantas vezes vou ter que carregar, quantas vezes é que se calhar vou ficar sem bateria portanto eram um bocadinho estas barreiras à adoção que nós queríamos informar os clientes e o desafio foi esse, foi então procurar uma aplicação que nos ajudasse a dar essa resposta aos clientes A app foi lançada em 2018 e foi interessante porque começou quase como um primeiro projeto entre estas empresas onde a EDP de forma inicial também já tinha de alguma forma sinalizado um investimento na Drivit O facto da app e da aplicação ter tido o reconhecimento que tem incluindo da EDP Comercial e da EDP Inovação sobre a tecnologia que está e o potencial que está ali já levou a um novo investimento no final do ano passado mais substancial da EDP Inovação na Drivit nesse caso e portanto nós também trazemos à Drivit novos mercados e novos verticais que eles vão poder explorar com essa aplicação e está a ser o caso portanto agora a APVX já estava disponível em qualquer país na Europa e agora tivemos a adaptar todo o desenho do motor da app também para ele funcionar por exemplo no Brasil que é outra geografia onde o grupo EDP está presente A APVX é uma aplicação bastante interessante também pela novidade que trouxe ao mercado e pelo que faz portanto no fundo aquilo é para quem ainda não tem um veículo elétrico mas pode estar a pensar nisso A APV tem uma solução de telemática que grava automaticamente os registros das minhas viagens e portanto eu não tenho que estar a ligar ou a desligar automaticamente mapeia todo o meu padrão de mobilidade real e com base nisso vai-me dizendo se eu por acaso tivesse um veículo elétrico com este padrão de mobilidade eu teria que carregar estas vezes por semana ou só carregava em casa ou só carregava no trabalho portanto escolhendo o diferente veículo que eu possa querer a APV vai-me dar para o meu padrão de mobilidade em particular essa informação de no fundo quais são as poupanças que eu consigo obter ao estar a guiar teoricamente este veículo elétrico as emissões de CO2 que eu consegui evitar e portanto dá essa informação ao cliente e ao utilizador e é bastante interessante ou seja porque no fundo a conclusão que se tira muito da APV na maioria dos casos é que em quase mais de 80% das vezes eu não preciso de carregar o meu carro portanto isto reduz muito aquele tema da ansiedade do carregamento elétrico e as pessoas percebem que em média até só andam 50 km por dia e portanto a autonomia de qualquer veículo elétrico é muito superior a isso e tentar ajudar a desmistificar um bocadinho essa ansiedade que possa existir nos utilizadores Todo o setor da mobilidade inteligente ou da mobilidade elétrica está no fundo no princípio do que vai ser uma coisa nova para todos e portanto é muito importante que a EDP Comercial consiga dentro deste ecossistema encontrar os parceiros certos para responder de uma forma ágil e rápida aquilo que vão sendo as solicitações dos nossos clientes e portanto a APVX é um caso desses e temos outros, pois já temos uma APV Charge também para o carregamento elétrico e portanto procuramos ir tendo esses parceiros e essas parcerias também para o carregamento público porque precisamente, ou seja, a mobilidade sendo um ecossistema nenhum destes players, por si só e sozinho conseguiria responder de forma integrada àquilo que são as necessidades dos clientes e é isso que nós procuramos e tem sido essa participação nesse ecossistema e temos essa convicção de que quem for mais capaz de ter as parcerias mais eficazes vai ser aquele que vai ser mais capaz de fornecer e dar uma melhor experiência e uma melhor oferta ao cliente Tchau, tchau!